O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está à beira de um abismo fiscal e que o salário mínimo só voltará a ter aumento real se as reformas forem aprovadas. Hoje, a Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados iniciou mais uma semana de trabalho. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência chamou os coordenadores dos partidos para uma conversa. O deputado Marcelo Ramos afirmou que o direito de fala de todos os parlamentares será garantido. Só que ele busca um acordo para tentar diminuir o tempo gasto pelos oradores. A ideia é dar celeridade ao processo. No entanto, o presidente da Comissão Especial alertou que o governo também precisa fazer a parte dele. Por enquanto, no tempo das audiências públicas, essa questão da articulação política não influencia muito. Agora, quando nós acabarmos a etapa das audiências públicas e iniciarmos a etapa da votação do mérito da matéria, aí sim, a capacidade do governo de amealhar os votos necessários no plenário vai decidir a velocidade que eu vou levar os trabalhos aqui na Comissão. Hoje, a Comissão deu continuidade às audiências públicas. As audiências públicas, parlamentares e especialistas discutiram o regime próprio de Previdência Social da União, dos estados e dos municípios. Ao mesmo tempo, na Comissão Mista de Orçamento, que discutia o planejamento financeiro do governo para o próximo ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a reforma da Previdência de forma enfática. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal, que ameaça engolir o Brasil. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes. Guedes disse ainda que o salário mínimo só voltará a ter aumento real se as reformas fiscais forem aprovadas. Segundo ele, cabe ao Congresso tirar a economia brasileira do fundo do poço. Sem as reformas, da forma como nós estamos hoje aqui, o que nós enxergamos para os próximos três anos é um buraco de 120 para esse ano, um buraco de 65 para o ano que vem e um buraco de 31, 32 para o ano que vem. O Congresso realmente tem a chave dos futuros nas mãos. E agora há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante a audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso que o PIB este ano deve ficar em 1,5% e que a economia brasileira está no fundo do poço. E agora há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes.